Fala do Pizza Nerd, tudo bem com você? Eu sou o Lipe. Eu sou o Cris. E aí voltamos mais uma semana com as principais notícias, cara, do mundo nerd. O famoso Pizza News. Então se você não tem tempo de acompanhar as notícias, se você é um nerd preguiçoso, então... Dê tudo. É isso aí, cara. Senta, relaxa, aproveita essa maravilhosa pizza com a gente e vamos com as notícias da semana. Vai, Gabinha, tá, garçom? E, galera, começando com a primeira notícia, nós temos a volta de Yu Hakusho, que vai voltar com um episódio de spin-off, onde vai contar a história onde o Kurama acabou conhecendo o Riei. Acabou vazando as imagens e a gente tá passando uma timeline aí pra vocês verem agora. Segundamente, seguimos com a notícia e, finalmente, a Marvel explicou o motivo do porquê Bruce Banner sempre está de calça roxa quando se transforma no Hulk. Basicamente, galera, o porquê era como se fosse o Albert Einstein. Ele tinha um único tipo de roupa e ele achava que o roxo era o mais legal, era isso mesmo? É. Significativamente funciona que o Bruce Banner era fissurado no... E o Einstein, quando ele tava na época da faculdade, ele doou todas as suas roupas e comprou 10 tereos e uais, porque assim ele nunca iria se preocupar com coisas mundanas como se preocupar com o que ele estava vestido. Ou seja, era como o Zuckerberg também faz isso. Exatamente. E, galera, na nossa terceira notícia, nós temos uma notícia não tão boa que é... A notícia é que a Fox tá entrando com um processo ilegal contra a Disney, porque, de acordo com a compra deles, os Simpsons, eles também foram adquiridos pela Disney. Só que a Fox não quer deixar os Simpsons ir. Que triste, né, cara? Triste, cara. E, galera, a quarta notícia que a gente vai dar aqui pra vocês é sobre James Gunn e o Universo Marvel. Essa novela que parece que nunca vai acabar, cara. Exatamente. Basicamente, aconteceu na semana passada foi que os atores principais do elenco assinaram uma carta de apelo pra Disney reconsiderar a volta do diretor. Porém, Disney bateu o pé e informou que não vai voltar e se continuar essa palhaçada vai até demitir os caras, velho. Exatamente. A petição online, que já assinou com mais de 400 mil assinaturas, contando com as assinaturas de todo o elenco original, incluindo Chris Pratt, Vin Diesel e a própria Zoe Saldana, que faz a Gamora. A Disney disse que, de acordo com os contratos que os atores principais têm com a empresa, eles podem estar correndo o risco de entrar com um processo legal pra perder os empregos por causa dessa petição. Ou seja, Guardiões 3, se depender disso, pode ser que nem aconteça. E se acontecer, talvez nem seja com o roteiro que o James Gunn tinha entregado pra Disney. Mas a única coisa que a Disney deixou bem claro é, nada que o James Gunn fez vai continuar. Nossa próxima notícia, galera, é sobre... Sobre o que, Cris? Sobre Harry Potter, cara. Sobre o potinho, né? É, no último dia 31, a Harry Potter acabou fazendo aniversário e a autora do livro, J.K. Olin, junto com os fãs da série, acabaram publicando diversas imagens fanfics, né? Claro, desenhadas por fãs e por ela também, nas redes sociais. As imagens estão passando aí, uma mais linda que a outra, cara. E Harry Potter é só emoção. E nessa semana aí, foram ditos que no jogo exclusivo da Sony PS4, Spider-Man PS4, foram anunciadas mais duas roupas secretas, cara. Onde especulações dizem que podem ser as roupas do Homem-Aranha 2099 e as roupas do Homem-Aranha Guerra Secretas. Sensacional. Seguidos por isso, acabamos de anunciar o quê? Que a Aurora voltou com seu martelo gerador de tormentas nas HQs, cara. Agora ela voltou a ser uma delusa. Tempestado de Thor, voltou? Exatamente. Show de bola. Galera, e a próxima notícia tem a ver com Star Trek. Patrick Sturt, nosso professor Xavier e também o Picard da série antiga, acabou de confirmar que vai voltar pra próxima temporada de Star Trek, cara. Meu Deus. Após várias entrevistas, onde ele dizia que ele tinha sentido que o seu tempo como Picard tinha seguido o seu caminho natural e acabado, ele vai acabar voltando. Será que vai dar certo? Tomara que tomara que sim. O que acabamos de saber é que esse ano a Netflix está adiantando alguns projetos e entre eles está... Demolidor. O Zark vai ganhar a segunda temporada que já tinha feito. O Pio de Fel também pode ser que estreie ainda esse ano. Na verdade vai estrear esse ano. Exatamente. E também a Serena acabou trocando de Shore Runner, que é o cara que toma conta do projeto. Na verdade agora quem vai tomar conta é nada mais, nada menos do que o cara que cuidou de Arrow, cara. Então... É o famoso Eric Oles. Podemos esperar novas identidades visuais pra Serena. Exatamente. Roupas de couro. É. Galera, nossa próxima notícia tem a ver com o Caveira Vermelha voltar, cara. Os próprios irmãos russos confirmaram que após ele ter se livrado do juramento da alma em Vingadores Guerra Infinita, ele está livre pra seguir seu caminho. Ou seja... Ou seja, galera, ele vai deixar voo o Mir se ele quiser, óbvio, claro, tomara que ele queira. E pode voltar pra um universo cinematográfico normal, cara. O que acontece é que... Harry Schmidt voltou. E galera, a próxima notícia é que Jessica Lange, a deusa de American Horror Story, essa senhora maravilhosa, vai voltar a partir da oitava temporada. E também confirmando que uma décima temporada já foi garantida pra série American Horror Story, que nunca acaba. Novo Grey's Anatomy. Exatamente. Novo Supernatural. Voltamos com parte do castelo usado nas gravações de Game of Thrones desde a primeira à sétima temporada. Aquela parte onde os Freys faziam seus banquetes está sendo leiloada, cara. Cara, vai ser barato, hein? Ou seja, você vai poder jantar com a sua família onde a Arya matou todos os Freys de uma vez. Com certeza. Galera, a nossa próxima notícia é sobre o filme The Batman, que é o diretor de Matt Reeves, que fez o filme dos Macacos. Exatamente. Onde ele disse que Matt Reeves... Onde Matt Reeves disse que Batman não será baseado em nenhum quadrinho, porque as especulações que rolavam era que Batman, The Batman, iria ser baseado em Batman Ano 1. É, na verdade ele falou que é um projeto totalmente original de obra criativa dele, mas que vai ser bem fiel aos quadrinhos, sim. Mas ele não está escolhendo um quadrinho para se basear, para não criar aquela expectativa, né? Exatamente. Mas o que eu digo para vocês, Batman é uma ótima animação, é um ótimo quadrinho. Recomendo realmente você. E o diretor também, cara. Galera, e a última notícia, talvez a mais importante... Exato. Começaram as filmagens para o maravilhoso episódio 9 de Star Wars. DJ Abrams publicou nas redes sociais uma foto dos bastidores, onde de fato agora começou, cara. Começa do fim dessa nova temporada. E é isso aí. É isso aí, cara. Sabe como é que funciona? Galera, curte, comenta, compartilha, dá like. Essa semana vamos ter uma semana maravilhosa de... Venom, cara. Essa semana a gente vai falar sobre os simbiontes. Exatamente. Já sabe, né, galera, curte, comenta, compartilha, dá aquele like maravilhoso e que a força esteja com vocês.